Olá, a presidenta Dilma Rousseff fez uma visita de trabalho de dois dias à Suécia. O último compromisso da presidenta em Estocolmo foi uma visita à sede da empresa Ericsson. De lá, Dilma Rousseff seguiu para Linshuepen, também na Suécia, onde visitou instalações da Saab, fabricante dos caças Gripen, adquiridos pelo Brasil. A compra dos caças Gripen-NG abriu uma nova fase da parceria estratégica, com perspectivas positivas de aumento do comércio bilateral e da cooperação em defesa, ciência, tecnologia e educação. Da Suécia, Dilma Rousseff embarcou para Helsinki, na Finlândia, onde cumpre a agenda nesta terça-feira. A visita é uma resposta ao convite do presidente finlandês e será uma oportunidade para aprofundar a agenda bilateral em áreas prioritárias, como educação, ciência, tecnologia e inovação. A cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff você acompanha aqui na NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.